Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto de quem precisa chegar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, vê se não vai demorar Uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, vê se não vai demorar Muito bem, Lucas e Rômulo assinando a trilha sonora do Falando Nisso A semana toda é um prazer enorme recebê-los aqui E é um prazer também receber esse professor Que resolveu se dedicar na área de letras A tecnologia e ao universo que a gente precisa saber mais Que é o universo infantil Na nossa entrevista de hoje Com o professor Diógenes que já está aqui Com a gente, Diógenes Buenos Aires de Carvalho A gente vai saber como é que a tecnologia é recebida pelas crianças Quais são os benefícios, os malefícios E se a nossa escola, os nossos professores e a sala de aula Estão aptos, preparados, qualificados Pra tirar da tecnologia o que ela melhor oferece No sentido de ajudar como ferramenta pedagógica Antes da entrevista com o professor E do nosso boa noite Já inclusive dando boa noite Eu queria chamar um breve VT Pra você de casa entender um pouco melhor sobre o que vamos falar Pode rodar Em um mundo tecnológico Integrar novas tecnologias à sala de aula Ainda é pouco frequente E um desafio para docentes Em muitos casos A formação não considera essas tecnologias E se restringe ao teórico Ou seja O professor precisa buscar esse conhecimento Em outros espaços Isso nem sempre funciona Pois frequentar cursos de poucas horas Nem sempre garante ao professor Segurança e domínio dessas tecnologias Embora alguns ainda se sintam inseguros e despreparados Muitos educadores já perceberam o potencial dessas ferramentas E procuram levar novidades para a sala de aula Seja com uma atividade prática no computador Como videogame, tablets E até mesmo com celular A gente vai falar sobre isso Mas eu gostaria de apresentar melhor O nosso convidado Diógenes Buenos Aires de Carvalho É graduado em letras e português pela Universidade Estadual do Piauí É especialista em leitura e produção de texto pela PUC de Minas É mestre também em letras pela PUC do Rio Grande do Sul E tem doutorado em letras pela PUC do Rio Grande do Sul Ele é professor da Universidade Estadual Atua na área de letras, é claro Tão bem qualificado, não poderia ser diferente E atua também como coordenador do mestrado em letras O professor Diógenes é também editor-chefe Do periódico eletrônico Letras em Revista da UESP E se a gente fosse falar do currículo dele aqui A gente ia demorar mais tempo Ia tomar o tempo do nosso conteúdo Eu vou direto ao ponto, professor Boa noite Boa noite, mãe Muito bem-vindo Eu sei que você é autor de vários livros Que contam histórias A gente tem muito o que tratar com você Além do nosso tema Mostrar a sua área de pesquisa Que é bem interessante E da sua experiência com teoria literária Que é interessantíssima Principalmente voltado para a literatura infantil Embora você trabalhe com estética de recepção Leitura em outros aspectos também Mas o nosso foco aqui são as crianças O professor a gente sente que não está qualificado Na sua maioria Para usar a tecnologia E quando eu digo qualificado Eu não estou falando de um professor que precisa ser high tech Eu estou falando de um professor que tem que ter a percepção De que a tecnologia Ela produz comportamentos e percepções diferentes Do mundo e no mundo Como inserir essa tecnologia E o que dizer para esse professor Que ainda está alheio a esse processo Que é irreversível Bom, na verdade nós temos ainda Uma carência nos currículos Das graduações Sobretudo na área de licenciaturas Em que se trabalha a questão da informática na educação E especificamente na minha área Que é na área de letras Que é o processo de leitura Nós temos que considerar Que o leitor contemporâneo Ele é o que a Lúcia Santaella chama de leitor imersivo Aquele leitor que está nas infovias Que mergulha, navega pela internet Que faz várias coisas ao mesmo tempo Então é preciso preparar esse leitor imersivo Para que ele não se perca nessas infovias Não se perca Porque há muita distração Como usar a distração Para reter a atenção Num mundo que hoje precisa das duas coisas E lida bem com as duas coisas Essa é uma frase do Marcos Linhares Que é Prêmio Nacional de Empreendedorismo Digital Que é nosso consultor na área de tecnologia É, o que acontece É que muitas vezes a internet É trabalhada apenas como Como você falou, entretenimento Na verdade eu preciso ter um navegador Que saiba quais são os seus propósitos Diante da infinidade de possibilidades Que a internet, por exemplo, oferece Para que ele não se perca E como fazer com que ele não se perca? Como trazê-lo? Tendo um objetivo claro Porque ele pode ir abrindo links e links E se perder daquele objetivo inicial Então é preciso que esse leitor imersivo Ele tenha essa, vamos dizer assim Essa lucidez No sentido de que eu tenho um objetivo a atingir E eu não posso me perder Isso é pessoal ou isso é ensinado? Eu acho que isso é pessoal e é também ensinado À medida em que se trabalha na escola Com objetivos claros Que muitas vezes pode-se utilizar o computador Apenas para manter os alunos quietos Apenas para entretê-los Quando na verdade você tem Uma gama de, vamos dizer assim De ofertas que a internet oferece E o computador oferece Que ele precisa saber discernir O que a sua pesquisa nos mostra Sobre a necessidade e o objetivo na inovação Para essa educação no futuro De um futuro que é imediato Que não é um futuro distante Que a gente está falando Bom, a minha pesquisa Ela tem um ponto de partida Vamos dizer assim Que com as novas tecnologias Surgiu a ideia de que o livro iria desaparecer Na verdade a gente sabe que O surgimento sempre de uma nova tecnologia Implica uma adaptação das anteriores E com o livro é a mesma coisa Na verdade o surgimento dessas novas tecnologias Possibilitaram termos livros, por exemplo Muito mais elaborados Muito mais sofisticados Com texturas E no caso da literatura Ela tem dois caminhos O caminho em que O livro impresso Se apropria do universo Da linguagem cibernética Do universo da internet E traz para esse livro impresso Esses processos de interação Tem livros, por exemplo Do Coração de Thelma Que ele é feito todo em Vamos mostrar esse livro, Brito, aqui Olha que interessante Pode falar Do Luiz Gil Em que ele é um romance Para jovens E que ele é todo São 500 twitters 500 mensagens que vai compor E o Thelma, na verdade É Hamlet Ao contrário E você tem a intertextualidade Você tem o diálogo Deixa eu mostrar para o pessoal de casa O que o professor está falando Pode continuar Você tem o diálogo com um texto clássico E utilizando E utilizando esses mecanismos E é um texto fragmentado Sim É como se fosse um twitter É como se fosse uma rede social É como se fosse um whatsapp Exatamente E tem muitas iniciativas Editoriais nesse sentido Já, já existem muitas iniciativas Tem um outro até do mesmo autor Que é Todos Contra Dante Que faz a intertextualidade Com Dante Alighieri Com O Inferno de Dante Onde ele vai tratar do cyberbullying E tem o blog Ou seja, são todos os mecanismos Que são, vamos dizer assim Características da linguagem virtual E que a linguagem impressa se apropria Ou então a criação de hipertextos Nós temos um livro Que é a lenda do Negrinho do Pastoreio Que vem da literatura oral E ele passa para o impresso E o ilustrador Ele traz hiperlinks Em alguns Você pode ler linearmente o livro Ou então você pode abrir as janelas Como por exemplo essa Que está aqui nessa página Aqui, olha Do livro Que traz Como é uma lenda Ela é de uma região específica Então tem aí No caso do Negrinho do Pastoreio Que é do Rio Grande do Sul Que tem a cuia O erva mate E vai explicando A diagramação dele já é pensada Na forma como Hipertextos Como hipertextos E como a criança O aluno O adolescente lê Na internet Porque são abas Que se abrem Exatamente Já é uma diagramação Já totalmente adaptada Nós temos muito já Isso no Brasil está começando Está começando Quem está fazendo o melhor Está fazendo em que país Em que lugar Olha isso Que interessante Gente Eu acho que nos Estados Unidos E na Europa Você tem O maior número De produções Que pensam Nessa perspectiva E vamos ter Essa Ou seja É um texto Completamente tradicional Que é da literatura oral E uma lenda E que lança a mão Desses recursos Que incrível E que hoje Por exemplo O livro De literatura infantil Ele é um livro É um objeto híbrido Eu não tenho apenas Só a palavra É palavra e imagem É esse casamento De linguagens Que vai constituir Esse livro E que o mediador De leitura Que é o professor Tem que ter o domínio Não só Do texto verbal Mas também De trabalhar Explorar Essa A nossa universidade Tem formado professores assim? Sim Com esse domínio? Com esse domínio sim Porque nós temos Na nossa universidade A disciplina de literatura infantil Juvenil Onde Passa por Essas questões Da relação Do texto Com outras linguagens E também No processo De apropriação Dessas linguagens Pelo livro Impresso E também Pelo livro virtual Porque nós temos Embora em menor número Porque o livro Eletrônico Ele demanda Uma equipe Para ser realizado Sim Então Tem toda uma tecnologia E lança mão De outros recursos Animação Exatamente Agora transformar Isso aqui Num hipertexto Não é? Isso aqui também É um outro exemplo É um outro exemplo Que é o perdido No ciberespaço Que é um poema E que ele vai fazendo A personagem Está perdida No ciberespaço E toda Ao longo do poema Vão sendo Marcada Essa passagem Desse processo Que nós falávamos Anteriormente De o Navegador Se perder Essa parte aqui No ciberespaço E o que acontece Esse leitor Tem que estar preparado Para lidar Com essas diferentes Linguagens E atribuir sentidos Esses livros Que nós estamos mostrando Eles são de que séries? Eles são indicados Para que idade? O ensino fundamental A partir da Alguns Vamos dizer assim Quinto ano Sexto ano O quarto ano também Esse aqui são Outras ideias também Esse aí é o PSBG Que trata Do primeiro beijo São duas meninas Uma viaja E toda A narrativa É através de e-mails Não existe um narrador Que fizeram uma vez Ou duas personagens É como se fosse Todo e-mails Elas trocando e-mails Figuras E utilizam Os emoticons Os emotions Elas usam os emotions É muito legal E aí é construído Toda a história É como se fosse Um romance? Isso É um pequeno romance E o que acontece Ele busca esses resultados Vamos dizer assim Esses elementos Do universo virtual Para dar a dinâmica Da narrativa Então você tem A partir de trocas De e-mails Você tem toda Uma narrativa Construída E que tem um determinado momento Em que uma das personagens Quer entrar em contato Com a outra E a outra não responde Então tem a página em branco Que é o silêncio A demora Tem hora que ela está irritada Ela quer ter o contato Nós estamos mostrando aqui Exemplos de literatura Já produzidas no Brasil Que podem ser inseridas Como livros paradidáticos Como livros em escolas No universo do ensino fundamental Mas é claro que no ensino médio Existem outras iniciativas Inclusive contemplando Outras disciplinas Não é professor? Sim Não só a de literatura Mas outras disciplinas também E o professor Ele trouxe aqui também Dois livros dele As crianças contam as histórias Os horizontes dos leitores De diferentes classes sociais Que pesquisa é essa? Que livro é esse? Esse foi a minha pesquisa De mestrado E a grande inquietação Que eu tinha na época Era exatamente entender O que é que fica Depois da leitura No imaginário Dessa criança E eu pedi Eu fui a duas escolas Uma escola pública E outra privada Em que houvesse um trabalho De leitura Da literatura infantil E que eles contassem A história que eles achassem Mais interessante Qual foi o resultado Da pesquisa? O resultado principal É que o modelo ainda É o conto de fadas O conto de fadas Ainda impera Mesmo no mundo tecnológico Mesmo no mundo tecnológico Porque existem as fadinhas Hightechs Com certeza E eles transformam também Por exemplo Teve uma Uma das crianças Transformou Uma poesia Em narrativa Mas você também tem Romeu e Julieta Com o final infeliz Ou seja Uma criança do Do quinto ano Trazendo um final Infeliz Chama a atenção Sim É uma outra percepção Do mundo Exatamente Mesmo com o conto De fadas Permiando essa linha Do tempo Exatamente Esse aqui é o outro livro Que a gente vai mostrar Do professor Para encerrar a entrevista A adaptação literária Para crianças e jovens Robson Cruz É no Brasil Robson Cruz Se eu não me engano É do século XVIII Exatamente E aí como é que é esse livro O que você propõe nesse livro O livro está dividido em duas partes A primeira parte Eu faço Todo o mapeamento Do fenômeno Da produção editorial De adaptações literárias Para crianças e jovens E a partir desse mapeamento Eu identifiquei Que a obra mais adaptada No final do século XIX Até início do século XXI É o Robson Cruz É no Brasil Então são cerca de 39 adaptações Que percorrem esse século E temos três Na segunda parte Que nós fazemos a análise Um no final do século XIX Do Carl Yance Professor do colégio Pedro II do Rio de Janeiro A outra de Monteiro Lobato E a Ana Maria Machado Nós vamos ver como é que Vai ocorrer essas mudanças Então a gente vê Porque o Robson Cruz É tem a questão da aventura E do amadurecimento E do crescimento Desse Do jovem Professor, muito obrigada Parabéns pela pesquisa Falando em livros Você sabe que em Teresina Os melhores livros Livros incríveis De pesquisa Para você estudar Com grandes referências Não só os clássicos Os best-sell Que estão em todas as listas Importantes de literatura De mais lidos Você encontra na Livraria Anchieta Que tem dois endereços Em Teresina Na Álvaro Mendes Na Nossa Senhora de Fátima Na Zona Leste E que em São Luís A Livraria Anchieta É a Livraria Moderna Então passa por lá Eu garanto que você vai sair Muito bem acompanhado E garanto também Que um bom livro Muitas vezes Eu não sei se felizmente Ou infelizmente Principalmente hoje É melhor companhia Do que certas pessoas Então vai lá E pega o teu livro E boa leitura Para você Eu queria dizer Que o nosso programa De hoje É fotografado Pelo Tibério Hélio É um prazer Ter um dos melhores Fotógrafos do nosso estado Um cara que dialoga Com o Brasil inteiro Sobre fotografia Através de palestras É bem relacionado Tem um network Incrível E que fotografa Os bastidores Do nosso programa Essa semana Que você encontra Nas nossas redes sociais E também no nosso blog Que é o Falando nisso .meunorte.com O que vocês vão cantar Para a gente Nessa saída De intervalo Rômulo e Lucas Assinando a nossa Trilha sonora Essa semana Puxar um internacional Vamos lá então Nós ainda vamos conversar No decorrer da semana Tá certo? Romenal É isso Como é É riqueira E E E É É The new world will have to say